Na última semana, os termômetros marcaram mais de 2 graus Celsius acima da média industrial, o que é um dado completamente alarmante. Mas será que as mudanças climáticas ainda podem ser revertidas? Um sol para cada um. O calor que o brasileiro sentiu nas últimas semanas, com temperaturas históricas, também foi sentido em várias partes pelo mundo e fez cientistas lançarem um alerta. Segundo dados do Observatório Europeu Copérnicos, a temperatura registrada no último dia 17 ficou 2,07 graus acima da média pré-industrial, quando as emissões de carbono começaram a subir em todo o planeta. No dia seguinte, a temperatura se manteve alta, com 2,06 graus acima da média histórica. O calorão sem precedentes coincidiu com a morte de Ana Clara Benevides, uma jovem de 23 anos que passou mal durante o show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. Na ocasião, a sensação térmica no estádio Newton Santos chegou a 60 graus Celsius. Os dados também vão contra o prometido pelo chamado Acordo de Paris. Assinado em 2015 por 195 países, o tratado prometia limitar o aumento da temperatura média em até 1,5 grau para reduzir os efeitos do aquecimento global. A nível oficial, para que o mundo seja considerado 2 graus mais quente, os termômetros precisam registrar os índices de forma mais frequente, o que ainda não é o caso, mas não diminui a preocupação do momento. Em um relatório divulgado nesta semana, a ONU afirmou que, com o atual ritmo de emissões de gases, a expectativa é de que o planeta tenha um aumento da temperatura média entre 2,5 e 2,9 graus só neste século. O secretário-geral da organização, António Guterres, não economizou nas palavras. O dirigente pediu que líderes redobrem dramaticamente os esforços com ambições, ações e reduções recordes de emissões e pediu a eliminação de combustíveis fósseis. Em entrevista à Jovem Pan News, o cientista Carlos Nobre, que conduz estudos sobre o tema, analisou a situação e falou sobre as possibilidades para reverter o quadro. Se continuarem as emissões nos níveis que ela vem, vem aumentando, esse ano vai bater o recorde, 2022 tinha sido recorde, vai chegar perto de 3 graus até o final do século, é muito grave. Não deixar passar de 1,5 grau é muito desafiador, mas é possível sim, porque, olha, mais de 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis. Hoje já há tecnologias avançadas, baratas, que podem atingir uma escala muito maior para a transição energética, a energia renovável solar, eólica, o hidrogênio verde e várias outras formas de energia renovável, isso reduziria e tem que reduzir muito rapidamente as emissões dos combustíveis fósseis. E também, ao mesmo tempo, um grande desafio é criar gigantescos projetos de retirar gás carbônico da atmosfera. O histórico em 2023 é a prova de que o panorama não é muito animador. O verão no hemisfério norte foi marcado por uma série de graves incêndios florestais, e as marcas de dia e mês mais quentes já registrados em toda a história foram vistos em julho. Por trás disso está um estudo da Organização Meteorológica Mundial apontando para níveis nunca antes vistos de emissão de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso no último ano, considerados os três principais gases do efeito estufa. Para especialistas, há um consenso. O meio ambiente e o clima não vão esperar que líderes mundiais tomem ações. Agora, a expectativa é de que decisões concretas sejam tomadas na COP28, em Dubai, no final do mês. O encontro deve ter clima quente, em uma corrida contra o tempo, para um planeta com pressa.